E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre ele aí, ó, esse cara aí, o puro, Thiago Toguro, Vugo Toguro. É, se você não conhece ainda, vou deixar o Instagram aqui, ó, esse que tá aparecendo aqui agora na tela, beleza? E no vídeo de hoje, nós vamos saber aqui quanto que ele tá ganhando por mês só com o canal Shape Inexplicável, beleza? Beleza? Bora pro vídeo, ou como diria ele, macho. E aí galera, beleza? Vou pegar o espaço do vídeo aqui pra agradecer a galera que tá chegando aí e tá se inscrevendo no canal, beleza? Salve aí pra os inscritos aqui do canal, ontem chegamos aí a marca de mil inscritos, beleza? Tamo junto, é nóis. Então galerinha, já tô aqui na tela do meu celular, já pesquisei aqui, ó, em busca do Shape Inexplicável. É o canal que nós vamos fazer aqui os valores hoje, tá aqui, ó, em busca do Shape Inexplicável. Tá aqui com 3 milhões e 100 mil inscritos, beleza? E bora aqui, ó, selecionar canal. Já vai entrar aqui, ó, tá aqui em busca do Shape Inexplicável, é, 2015 vídeos, 2015 vídeos, inscritos aqui, ó, 3,1 milhões, é, país, Brasil, tipo de canal, pessoas, usuário criado aqui em 21 de maio de 2014, beleza? É, pra nós saber quanto que o Toguro tá ganhando só com esse canal aqui, é, em busca do Shape Inexplicável, é, nós vai descer aqui, ó, e pega esse valor aqui. É, tá aqui, ó, é, 16,5K aqui, esse é o mínimo e o máximo aqui é 264,1K, beleza? Beleza? É, mas vamos fazer pelo mínimo, beleza? Pega esse valor aqui pra nós saber quanto que ele tá ganhando por mês, que é o ganho os mensais estimados. Bora pega esse valor aqui, ó, 16,5K, que no caso aqui é 16.500, beleza? Beleza? Então, nós vamos pegar esse valor aqui e bora na calculadora e converter para o real, beleza? Que no caso aqui tá em dólar, no YouTube paga em dólar, então bora lá na calculadora. Então, galera, pra fazer esse, esse cálculo aqui, pra ver quanto que o Toguro tá ganhando aqui no YouTube, bora converter aqui, é, 16,5K, que no caso aqui é 16.500. Vamos converter para o real, beleza? Bora pôr aqui, 16.500, é, vezes o dólar comercial que tava hoje, beleza? Então, bora pôr aqui, vezes, é, 5,29, que é o valor que tá o dólar hoje, beleza? Beleza? Então, chegamos a esse valor aqui, é, aqui, convertendo o dólar para o real, pra ver quanto que ele tá ganhando aqui por mês com esse canal, beleza? Então, chegando a esse valor aqui, ó, 87.285, beleza? 87.285 reais por mês, beleza? Beleza? Esse é o ganho, é, desse canal aqui, em busca do shape inexplicável, beleza? Então, é isso. Então, é isso aí, galera. Voltando aqui pro site, como vocês viram aí, é, só com esse canal aqui, o Toguro tá ganhando aqui, mensalmente, 87.285 reais, beleza? Beleza? Isso foi o valor que chegamos aqui, calculando, pelo valor mínimo aqui, beleza? CPM mínimo, calculando aqui por 16,5k de dólar. Aí, nós desconverteu para o real, chegamos a esse valor aqui, que é 87.285 reais, beleza? Bora ver essa estatística aqui, ó. É, exibições de vídeo nos últimos 30 dias. É, teve uma alta aqui de 199%, beleza? Aqui, ó, 66,031 milhão de exibições, beleza? É, aqui, ó, inscrito nos últimos 30 dias. Teve uma alta aqui de 283,3%. É, tá aqui, ó, nos últimos 30 dias, 230 milhão de inscritos que eles conseguiram aqui nos últimos 30 dias, beleza? Então, é isso. O vídeo de hoje foi aqui falando sobre o Toguro, o quanto que ele ganha nesse canal aqui, em busca de um shape, nesse caso. É, galerinha que gostou do vídeo aí, deixa o like no vídeo. É, agradecer aos inscritos aí, tamo junto a nós. E quem não é inscrito ainda, é, se inscreve aí, tamo junto a nós, beleza? E até o próximo vídeo.